Antes de assumir a presidência do país, o Lula já tinha sido informado que o Banco Central era independente, que o seu presidente tinha um mandato até 2024, e que mesmo tendo votado para presidente com a camisa da Seleção Brasileira, revelando-se um bolsonarista, Roberto Campos Neto tinha elevado os juros a 13,75% no ano da tentativa de reeleição do Bolsonaro, que o havia indicado para a presidência do banco. O Lula partiu com a briga, chamou o presidente do Banco Central de esse cidadão, insinuou o viés político da decisão, a Glaze convocou a matilha petista para o ataque, o mercadante comandou o lixamento acadêmico dos Stiglitz e do André, Lara Rezende da vida, e o Copom, por unanimidade, deu o recado, né? Sem a nova âncora fiscal, não vai reduzir os juros. E mais, se o cenário se deteriorar, ele vai aumentar os juros. Há espaço para reduzir os juros? Ah, sem dúvida. Os 13,75% poderiam virar 11,75%, sem mexer o milímetro e na trajetória da inflação. Mas o Banco Central não pode fazer essa redução sem sinalizar no mercado que cedeu a pressão política e vai tolerar a farra do boi e das despesas. Da mesma forma aí, o CMN, em que o Lula tem a maioria dos votos, poderia ter reduzido a meta de inflação de 2023 na reunião de fevereiro e não fez, né? E tem maioria lá e pode, inclusive, tirar o Campos Neto lá, demitido, né? O sapo também morre pela boca. A Gleice ficou furiosa, mandou um. Sua política monetária já foi derrotada para o Roberto Campos Neto. Derrotada aonde? Da independente. Quem foi eleito foi o Lula, né? A presidente do PT, Latimer, não morre, né? Como disse o juízo do ministro, perdeu o ane. É o que nós temos. Ele chamou de cidadão, chamaria de cidadão o Campos Neto de presidiário em um governo revolucionário. O lucro da Revolução Brasileira, sim, será assim na Amazônia. Nossa Senhora do Badia. O Lula é o dono do CMN, né? Que definiu a meta de juros de 3,25%. É piada, né? Ai, ai. Muita gente viajando na internet, né? Ela era maluca, 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 maluca.